Oi gente, semana passada a gente trouxe pra você alguns dos eventos das prévias de Maceió e hoje eu tô de volta trazendo mais alguns, aliás, os dois mais importantes Jaraguafuria e Pinto da Madrugada, que nesse ano vão ser transmitidos pelo Acta ao vivo Bora começar então? Sexta é dia do Jaraguafuria, que vai reunir mais de 100 bloquinhos que neste ano voltam a decilar pela Sai Albuquerque Não dá pra gente falar sobre todos esses blocos por motivo de 100, né? Muita coisa Mas a maioria deles tem páginas nas redes sociais com as informações que é você que quiser participar A gente aqui vai destacar um deles, puxando sardinha pra classe, que é o Filhos da Pauta Olha o recado aí E aí pessoal, o Filhos da Pauta tá de volta, hein? Nós esperamos todos vocês no 29º ano do nosso bloquinho, lá no Jaraguafuria A concentração começa às 19h30, lá na Praça Sinibu, com Open Devassa, Open Água e Open Refrigerante As vendas estão acontecendo online pelo Doit, mas você pode ver todas as informações no nosso Instagram Arroba Filhos da Pauta Volta aqui, FDP! Outro bloco é o No Escurinha Mais Gostoso Depois que ele passar, rola o after com Naná Martins, DJ Magnum e a orquestra do bloco É no Lord Nelson a partir das 11h da noite Os ingressos custam R$25,00 e podem ser comprados no lordenelson.com.br E ainda sobre o Jaraguafuria, neste ano o Acta transmite a folia todinha Sim, você que não vai poder ir ou que não tá na capital Vai assistir tudo com a gente de camarote ao vivo A partir das 8h da noite A transmissão vai rolar em todas as nossas redes e também no nosso site actadigital.com.br E no sábado, a Horda da Pajussara vira palco para vários blocos Entre eles, o dono da festa, o Pinto da Madrugada Que vem com 15 orquestras de frevo, carros alegóricos e muita alegria E o Acta também vai transmitir tudinho ao vivo a partir das 10h da manhã Não perca, hein! Uma das atrações deste ano do Pinto é o Rock Maracatu Que neste ano traz Fernanda Guimarães, a cantora Lucy Alves E o pessoal do Maracatu, Baque Alagoano Um abraço pra Chalena, inclusive E tem recado da Lucy Alves Confere aí Alô, meu povo maravilhoso de Maceió Dia 15 de fevereiro Eu vou ter a honra de participar pela primeira vez do bloco Pinto da Madrugada Junto de Fernanda Guimarães e o Rock Maracatu E um bando de mulher maravilhosa Tá todo mundo mais que convidado Que honra imensa fazer parte disso tudo com vocês Cheirão! Estou chegando! E tem mais no domingo com a ressaca do Pinto A Orla da Pajussara volta a virar passarela pra vários blocos Como o Vulcão da PM, Turma da Esquina e muito mais É a partir das 10h da manhã E antes de encerrar, a gente tem uma última dica Você aí que tá com uma badada do bloco ou do camarote na mão Já pensou na customização pra deixar do seu jeito? Ainda não? Então chega mais que a Charlene Araújo traz algumas ideias pra te inspirar Olha só Carnaval tá chegando e a maioria das mulheres pensa no glamour das fantasias, dos abadás Nada de sair assim, de cara limpa ou blusinha simples De jeito nenhum O que tá em voga hoje, a moda, são as fantasias customizadas, os abadás cheios de adereços E quem tá aqui do meu lado é o João Felizardo Ele, que é estilista aqui da Vertibuse Vai falar pra gente como é que as mulheres podem ter todo esse glamour do carnaval, João Olha, hoje a questão do glamour é o essencial Porque hoje, cada vez mais as pessoas estão olhando e se referenciando por coisas da TV Programas, grandes bailes E todo ano a gente da Verti faz algo diferente Esse ano eu tava olhando algumas criações e outros artistas fora E vamos fazer o diferente Limpa tudo e faz algo de desejo E a criação desse ano foi inspirada no baile da Vogue E fiz uma cabeça maravilhosa, um caldão, um vestidão Por que isso, João? Pra mostrar que você pode ser poderosa, autêntica, empoderada E ser você, uma mulher única em um baile que você quer chegar e quer aparecer Ou seja, a vitrine da Verti Rouge tá mostrando isso Mas também naquelas festas do dia, né? Onde a gente tem os abataz, que são também os mais comuns As mulheres também podem sair com o estilo Exatamente Como estão chegando agora, né? As camisas de bloco, os abataz Todos a gente tá customizando Então como eu falo, se tem a camisa Não quer perder a camisa Quer um corpo diferenciado Traz aqui pra gente o que a gente faz Tem uma lantejoula, tem uma pedra ali em casa Tem um fiozinho que dá pra colocar A gente ensina como colocar A gente dá o corte e você faz Como a sua imaginação tá pensando Geralmente, você não sabe colocar pra fora o que você tá sentindo Então só você mesmo é que sabe fazer Então a gente também dá a duquinha E a gente leva a camisa em casa e faz Porque a gente explica a cola aqui direitinho E dá assim pra fazer E quando a gente não tem nenhum tipo de habilidade Como é o meu caso É procurar alguém que saiba, né? Exatamente Aí não perde nem o corte E nem perde o que tem em casa Se quer trazer o que tem em casa É bem-vindo A gente faz com o que você tem Tá certo Então, vamos lá Vamos entrar na VertiRuja Primeiro, pra ver as fantasias mais elaboradas E também pra o João passar as dicas De como você pode customizar o seu abadá Com aqueles materiais que você tem guardado em casa Vamos lá, João? Vamos lá Muito bem E agora nós já estamos dentro da loja Aqui no ateliê É onde a mágica acontece O João recebe o abadá Dessa forma simples, né, João? Mostra aqui E aqui Entra em ação A tesoura E os demais materiais O João também tem o auxílio das costureiras É isso? Isso é exatamente A mágica acontece Não só a mão Acontece por várias mãos E a gente tem esse cuidado E a gente tem esse cuidado De chegar pra cliente E dizer assim Como é a sua imaginação O que é que a gente pode fazer E a gente colocar na realidade Então aqui dentro é o coraçãozinho de tudo Onde tudo vai acontecer Aqui é o grande movimento Chegou, passa a tesoura Uma costura Uma costura alta borda E assim a gente entrega Porque a gente tenta um corte E exatamente Vocês não perderem Mas assim a gente vai fazer Alguma coisa bem básica Só pra mostrar Que também pode ser feito Uma coisa muito rápida E fácil E que você não vai perder a folia E também não vai perder o brinco do carnaval Hoje nós recebemos uma equipe de amigas Inclusive De três secretarias diferentes E assim Hoje está bem combinadinho Tipo Vamos fazer um bloquinho Um bloquinho no próprio bloco Ou seja Vamos customizar juntas E a gente quer ser igual E eu acho isso bem interessante Porque você também não se perde No meio da folia Porque você está igual E acaba criando Aquela coisa da amizade Vamos brincar juntos E todo mundo junto misturado E fazendo com que a coisa aconteça Vai dar um jeito também De se destacar Sim, exatamente Então é isso galera Relembrando Nessa sexta Tem transmissão do Jaraguafolia Aqui no Acta A partir das oito da noite Ao vivo E no sábado também ao vivo E a transmissão do Pinto A partir das dez da manhã Você assiste tudo Nas nossas redes Youtube, Facebook, Instagram E também no nosso site ActaDigital.com.br Vem com a gente Que está muito divertido Está legal pra caramba Tchau gente E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti